E o dia do meu grande amor chegou, gente. Meu Deus do céu, tô vendo que hoje eu vou chorar o dia inteiro. Hoje faz um ano que eu sei o que é o verdadeiro significado do amor, que eu sei o que é o amor puro, que eu sei que é um serzinho tão pequenininho, transformar a sua vida. E é claro que vai ter surpresa pra ele também. Comecei a preparar tudo pra hora que ele acordar, vai ter balões, fiz o bolinho. Já fiz ontem à noite, vou pegar aqui pra vocês o bolinho, que ele gosta, pra gente cantar parabéns. Tá tudo preparado, tudo preparado não, eu vou começar agora a arrumar aqui pra hora que ele acordar. E eu quero que vocês fiquem ligadinhos aqui pra acompanhar a surpresa do Noah. Tô falando até baixinho pra ele não acordar.